Junto com a estreia da segunda temporada de Kid Cosmic, a Netflix já anunciou que a terceira temporada foi confirmada. Mas durante a segunda temporada, nós vimos algo interessante acontecer na série. Será que as meninas superpoderosas vão se tornar personagens regulares na terceira temporada? Será que vamos ter mais temporadas além da terceira temporada? O que vai acontecer nesse grande e misterioso universo criado por Kid Cosmic? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, bora ver esse vídeo comigo juntos até o final pra sabermos se as agentes são ou não são as meninas superpoderosas e até onde teremos temporadas novas acontecendo em Kid Cosmic. Antes de falarmos sobre o assunto principal desse vídeo, que é a aparição das meninas superpoderosas, no final da segunda temporada de Kid Cosmic, eu tenho aqui algumas notícias e novidades sobre a terceira temporada pra falar pra vocês. O produtor e criador do show Craig McCracken é o mesmo criador das meninas superpoderosas. Ele deixou bem claro que, infelizmente, Kid Cosmic só terá três temporadas. Ele planejou três temporadas. E ficou muito feliz em saber que a Netflix se interessou em lançar as três. Infelizmente, ainda não acabou a parte que nos deixa tristes como fãs e também como espectadores. É que a terceira temporada terá apenas seis episódios. A série começou com dez e a gente viu que era muito legal, muito bem feita. Queríamos mais pra segunda temporada. Aí eles diminuíram os episódios da segunda temporada pra oito. E agora diminuíram mais uma vez pro final da série, que seria a terceira temporada. Então teremos seis episódios, apenas seis episódios. O que dá um total bem baixo pra série. Cerca de vinte e quatro episódios produzidos. Alguns desenhos têm a sua primeira temporada com cerca de vinte a trinta episódios. Me espanta bastante saber que Kid Cosmic terá três temporadas, totalizando aí vinte e quatro episódios, o que daria pra ser feito em uma só. Esticando a história e trazendo ali personagens diferentes, histórias inusitadas. Eu acho que cabe sim em Kid Cosmic mais episódios. Não ficaria cansativo e muito menos corrido. Craig McCracken também disse que a série deve estrear no final de dois mil e vinte e um. Caso isso não aconteça, lá pro comecinho de dois mil e vinte e dois, a série já deve estar estreando a sua temporada final, que é a terceira temporada. E que também, desta vez, o personagem central de toda a nossa história será o Papa Di. Mas o que o Papa Di pode trazer de novidades pra nós que somos os fãs da série? Vale lembrar que na primeira temporada, o Kid foi o foco da temporada. Ele precisou perceber que sozinho ele não conseguiria nada e que a série tinha em foco todos os heróis. Já na segunda temporada, a Jo ficou em foco, sendo ali a personagem principal. Aprendendo a liderar, mas também aprendendo que os heróis importam, que os sentimentos dos heróis importam e que ela precisava se importar bastante com isso. O criador da série deixou bem claro que a terceira temporada seria levado com o título de O Sacrifício dos Heróis. O que dá pra gente pensar num outro arco se formando. Será que todos eles teriam que se unir pra evitar que o Papa Di se transformasse um vilão? Ou pior, que o Papa Di acabasse morrendo. Agora sim, vamos falar sobre o que interessa. Que é a aparição das meninas superpoderosas, supostamente como as agentes, no finalzinho da segunda temporada. Eu acredito que é uma homenagem do próprio criador a esse grande marco que meninas superpoderosas foram. Mas porque pode ser sim as meninas superpoderosas, como também pode não ser. Então eu acredito que foi de fato uma homenagem. Se vocês olharem no crachá delas, tem a sigla PPG, que pode ser ali Powerpuff Girls, que é o nome em inglês das meninas superpoderosas, como elas são conhecidas pelo mundo todo. Mas por que não passa de uma simples homenagem? Porque as agentes pareciam muito robóticas, muito travadas, totalmente diferente, do que a gente tá acostumado ver das meninas superpoderosas. E é lógico que seria uma ligação bem interessante deixar o nome em alta das meninas superpoderosas, já que teremos uma nova série em live action das próprias meninas. Outra coisa que deixa a gente bastante em dúvida sobre serem as personagens, é que elas estão muito mecânicas, muito travadas. E que se elas existissem no mundo de Kid Cosmic, Kid Cosmic e os demais heróis seriam, como eu posso dizer, dispensáveis, já que as meninas superpoderosas têm um quadrilhão de poderes. Elas são de fato muito apelonas. Então eu acredito que não são as meninas superpoderosas verdadeiras que cresceram e estão lá como agentes do governo. E sim, mais uma forma de homenagear todo esse ciclo que as meninas superpoderosas tiveram na TV. Bom, galera, esse vídeo já tá chegando do final, mas eu pergunto pra vocês. O que vocês acham que era de fato as agentes no final da temporada? Eram as meninas superpoderosas, sim? Elas cresceram ou perderam os poderes? Ou não? Era uma homenagem pra essa grande série de toda uma geração. Não esqueçam de ir lá reparar se vocês não viram os broches das agentes escrito PPG, Powerpuff Girls, que era o nome das meninas superpoderosas em inglês. Então ali dá pra brincar bastante com a imaginação. Eu acredito que elas estarão, sim, na terceira temporada, mas que são apenas uma menção às meninas superpoderosas. E eu vou ficando por aqui. Falou, valeu e bye bye!